E aí E aí família Oh, deixa eu ver uma cena aqui Epa, boa tarde, bom dia, boa noite Comecei mal, mas pronto, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais uma entrevista Da Kinga Pedro TV Kinga Pedro TV, tivemos que fazer uma operação aí Na semana passada tivemos uma entrevista com um niggas Extremamente quente, epa, pronto, fora de sério Honrada por mais de... já, foi uma cena muito fixa Hoje temos mais um horto produtor, epa, os produtores estão em grana Já, os produtores estão em grana Temos aqui um... epa, não sei se vou considerar de novo o talento Porque pela fama e tal, com gajo ovo por aí É um gajo extremamente chateado Hoje vamos falar comigo, epa, Milo Apresenta-te aí aos nossos subscritores Ok, ok, pessoal Como já disse aqui o HG Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Miro, mais conhecido por O Mágico, de nome artístico Faço Zook, R&B, Rap Como produtor é uma especialidade a gente fazer variados estilos Estamos aqui para fazer valer a pena o canal Promover as nossas cenas E dar uma força também para o PIPO que não conhece Saber que a gente está a fazer bem o trabalho E para experimentarem um pouco do que a gente está a fazer Não, o Miro é vivo, o Miro tem perdido da voz Nossa, não é só o Miro dá um ralo Eu lhe pedi para dar um ralo Ela já começou, está-se a ver? Epa, antes de começarmos a entrevista Um recado muito importante Subscreva Subscreva até o canal Vá ao YouTube Kinga Pedro TV Ativa a subscrição Vai aí no sino das notificações Ativa as notificações Para receber as cenas em primeira mão E lembra Seis músico Se faz alguma arte E queres também Ter uma entrevista com a Kinga Pedro TV Deixe aí Os teus contatos nos comentários Já? Miro Agora vamos entrar um bocadinho Pronto Naquilo que é o conteúdo da nossa entrevista Já sei que já deste uma Assim uma Uma introdução para os meus subscritores Agora explica-nos detalhadamente Quem é o Miro? Epa O Miro Entre aspas, né? Porque estamos aqui a falar do Mágico Como artista Né? O Miro, o Miro é uma pessoa normal Mas quando estás a falar do Mágico É... Pá, estamos a falar de alguém Sei lá, estrandose Eu também admiro o camarada Já, o Mágico é super Já O Mágico é um artista Que está a batalhar, né? Para ver se as cenas têm certo E graças a Deus Os pais estão a saber, a saber Aquilo que ele faz É... Ultimamente E... Eu vejo uma Uma particularidade no Mágico Que muitos artistas hoje estão a precisar Qual é essa particularidade? É... Ele... Não desiste Porque todos os canais possíveis estão a ser mesmo barrados Estão a ser fechados E... Eles ficam preocupados com a mídia Ao invés de quererem criar a mídia Então o Mágico tem essa particularidade Ele faz a sua mídia Ele cria a mídia Então... É... Em companhia de pessoas que conseguem reconhecer o trabalho dos outros Como... Aqui o Aguadji É... É... Que hoje... É... Me solicitou para essa entrevista É... 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 É incrível É... O Mágico é isso aí É... Mágico... Pronto... Agora vamos mudar o nome É pá... Vamos esquecer a mídia Agora vamos trabalhar com o Mágico Porque nós queremos... Pronto... Dar a conhecer ao mundo o Mágico O Mágico É isso... É... 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 Engraçada Porque... Eu fui apreciando Eu comecei cantando Eu tenho 10 anos de produção É... Um... Um ano a mais É... Música, aliás Um ano a mais que a produção Então... Eu fui vendo durante um ano e gostei Eu queria saber como é que é Eu próprio fazer aquela mistura toda da voz E... Não sei quantos Fui apreciando produtores como o Jonata É... O Mangi que acompanhou essa coisa toda É... É... Da... Da minha evolução na produção Lógico E também Em termos de canto Me ensinou muito É... Fui um grande professor É... 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 Primeiro nome, porque é uma pessoa que eu mesmo respeito, Manji, Dred Manji. Amiga que nós entrevistamos na semana passada, fique atento. O segundo nome, não deixa de ser importante, e é uma pessoa que eu também admiro muito, o Jonata, o Enipro. Ah, Enipro, Enipro, já. É estupendo, é incrível. E vai o terceiro e o último, que é o Bichera, grande produtor. Grande produtor, são esses elementos que eu realmente respeito em termos de produção. Olha, pronto, para alguém que tem essas pessoas como referência, de certeza absoluta que o Maggio é um gajo mau. Para quem não conhece, você já conhece o Maggio e já teve uma entrevista com o nosso canal. O Enipro, é um gajo que também tem trabalhado muito aqui no Gameco. E o Estrago, é um camarada, é para honrar, espero que um dia a gente consiga entrevistá-lo, é um nigga que tem mesmo outro nível também. Maggio, sei que é dono de uma produtora, não sei se assim posso chamar, pronto, é dono de uma produtora, não é? Ok. Quais são os músicos, com quem trabalhas e qual é o nome da tua produtora? O nome da minha produtora é Aliens Trap. Por que esse nome? Porque Aliens, a gente vende de orquestra terrestre algo de outro mundo. Agora Trap, armadilha, armadilha porque as pessoas quando ouvem não conseguem parar mais do vídeo. Então, cá está o significado da produtora. Agora, elementos, elementos, é um gosto difícil de estarmos aqui a aceitar, porque há uma extrema, tipo, incompatibilidade de trabalho, porque há pessoas que entram para trabalhar sério e há pessoas que vêm, tipo, na descontra, só querem fazer para alguém ouvir. Olha, por exemplo, sabe por que Gordo fiz essa pergunta? Por que? Pronto. Eu já ouvi, é mágico, 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 mágico. E, pá, tô na street, tô pausado no Rude. É, pá, é, não, é, pá, deixa, vem se ouvir uma cena nova e tal, e o Caju ouve a cena. Mas quem produziu essa música? Ah, não, quem produziu é o mágico, eu faço parte da produtora dele, eu sou músico dele. É, pá, são tanta gente a dizer, olha, quem me produz é o mágico. Então, por isso é que eu fiquei com aquela curiosidade, para saber mais ou menos a lista de de músicos, podes, por exemplo, adiantar nomes de três ou quatro músicos que fazem parte da tua produtora, que dizes mesmo, não, estes sim, trabalham comigo. É, eu posso falar aqui só de duas coisas. Duas histórias. O V.M. O V.M. E o D.M. E o D.M. E são, são elementos que estão sempre comigo. Então, é pá, camaradas que andam ali, a base, é pá, deixem, deixem o saco. É pá, vocês não são oficialmente da Alien Strep, então vocês são de qualquer coisa, menos da Alien Strep. É pá, deixem de se envadecer, vão atrás, trabalhem, senão vão continuar a perseguir a rocha. É isso aí. Olha, mágico, quais são os estilos que produz? Olha, até tocando nesse assunto, nós vamos falar sobre ser um produtor. Um produtor, pelo que diz o nome, tem que ser produtivo. Eu passo a desconsiderar um produtor quando simplesmente produz um estilo. Porque o produtor tem que ter a capacidade de fazer qualquer vibe, aquilo que ele vê a cabeça, tem que fazer, esse é o produtor, eu respeito esse elemento. Ok. Então, a partir dessa, dessa minha definição de produtor, já vem a resposta. Eu produzo qualquer tipo de estilo. Desde a ideia do artista, eu faço o estilo. Para além do produtor, corrija-me se eu estiver errado, também sei que cantas. Lógico. Eu sei que tu não sabes, mas eu vi um vídeo teu, uma música tua, acho que filmaste numa das praias de Luanda, não vou dizer onde. Para não promover o nome do espaço, porque não estão... É pá, se quiserem que eu diga, deixem aí qualquer folga, assim, assim. A gente se entende. É isso, é. Mas sei que também os músicos, eu ouvi um rap teu, acho que é isso. Pronto, o vídeo está um bocadinho amador, mas entende-se perfeitamente. Mas eu fiquei muito admirado pela capacidade, tipo, de criação, pela forma como dropas. Para uma cena boa e diferente. Quanto tempo levaste para construires aquele flow que é teu? Há muita gente hoje em dia, na nova escola, na música, quer sempre se inspirar em alguém. Mas eu ouvia a tua cena e senti que era uma cena muito boa. Quanto tempo, sei lá, eu aprendi com os melhores, até já citei o nome deles há pouco. Que o trabalho, quando for no imediatismo, é uma coisa espantosa. A gente até está fazendo um conto, que era para ser aquilo, mas simplesmente vai. Depende da vibe. A gente está criando ali, no momento, eu fiz aquela música. Nem cinco minutos me levou para fazer aquela música. Tanto a instrumentalização, até a criação das letras e não sei quanto. Porque até, raramente, eu sinto para compor. É uma coisa de ter a ideia na cabeça, meto, saio para corrigir. Se tiver algo de errado, vou meter mais outra ideia. Eu acho que facilita ser produtor. É. Facilita muito. É, beleza. Já agora, que avaliação tem sobre o mercado da produção nacional? O mercado dos produtores? Como é que está o mercado em termos de produção musical? Eu acho que, ultimamente, as coisas têm sido um gosto diferente. Antes, eu podia dizer que estavam precárias, mas agora tem uma concorrência muito elevada. Agora, todo músico quer produzir. Todo produtor quer cantar. Então, o mercado torna-se um pouco competitivo. Eu gosto disso. Eu gosto da competitividade. Porque é com esses aspectos que a gente vai melhorando. Quando a gente vê que dois, três, quatro, cinco músicos lançaram uma coisa benga, a gente vai querer criar também essa cena. Então, respondendo a isso, o mercado está bom. Tem excelentes produtores. Tem produtores que não valem a pena. E, já agora, como faz as duas coisas, canta e produz também. Acho que, se calhar, na entrevista passada eu já fiz essa pergunta. Mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta aos produtores, aos músicos produtores. Acho que esse é o termo correto. É isso, é isso. Acho que é. Também inventei o meu termo, é pá. O que gosta mais de fazer, produzir ou cantar? É uma questão bem difícil. Mas, deixa-me cá ver. Eu acho que não há uma opção preferida. Porque a verdadeira essência é a música. Eu gosto da música, eu amo a música. Produção, canto, eu amo a música. Simplesmente amo a música. E tudo que tem a ver com música me agrada. É a tua praia ali. É a minha praia. Não errei, é nem a tua praia. É isso, é isso. E, e, pronto. Agora eu queria saber a tua opinião. Aqui no Gameco. Atenção. Kinga Pé do TV. Não está só no Gameco. Nós estamos aqui no Gameco porque viemos fazer essa entrevista aqui no Gameco. Ok. Aqui no Gameco, pronto. Não há assim... Acho que há um ou dois nomes que, pronto, saltam assim à vista. Qual é? O que é que tu achas? O que está na base para os talentos do Gameco não crescerem a nível musical? Ou terem assim uma expressão como, por exemplo, os músicos dos outros bairros, tipo Samizanga, Rangel e tal. Por que é que aqui não há assim uma grande referência? Em termos de... Ou se existe, então diga-me quem é, né? De agora. Quanto a essa questão, é mesmo difícil de se tocar nesse assunto. Porque eu acho que não há uma grande referência também. Agora, o porquê da questão é que as pessoas aqui, elas põem essa barreira entre si. Eu acho que é o conceito de artista aqui ainda tão coche fechado. O artista deve ser aberto. O artista deve saber comunicar-se, deve saber que enquanto estiver sozinho não se expande. Então, o problema daqui é que alguns artistas acham-se que são as estrelas já. Enquanto que estamos ainda no mesmo patamar, no mesmo nível. Ou até, alguém está num nível superior, mas ainda se acha, tipo, baixo. E o que está no nível baixo quer se achar superior. Eu acho que a questão aqui é o sinônimo superioridade. Toda a gente quer ser superior ao outro. Ninguém quer trabalhar juntos. Todo é. Tipo, existe muito chivo. Um a dizer que o outro não presta, que canta mal, mas gosta, está a ver? No fundo, gosto. É muito chivo. É só uma cena que existe em quase tudo. É muito chivo. Esse não é o problema de agora, sabe? Agora, por exemplo, consigo sentir, por aquilo que me tem chegado aos ouvidos. Neste momento, o pai pica é a pessoa que se calhar movimenta mais. Se calhar não, movimenta mais, né? Ah, ok, ok. Acho que em termos de espetáculo. Ok. Mas, outra coisa que eu constato é que normalmente, nas atividades que são organizadas aqui no bairro, raramente chamam os músicos. E se chamam os músicos, os músicos estão no abandono. É como se os músicos estivessem a pedir favores para cantarem numa atividade. Qual é a tua opinião em relação a esta situação? Por que que acontece isso? Eu acho que as pessoas devem dar um coche o conceito de trabalharem por verbas. Estão muito preocupados em ganhar antes de conquistar o espaço. Eu gosto de dizer para os músicos que vêm trabalhar comigo. Eu não me interesso muito com os valores que eles trazem. Eu me interesso em lhes dar a qualidade para continuarem a voltar. Então, os organizadores de eventos estão muito preocupados com o que vão ganhar com o evento. Não estão preocupados em evoluir a cultura. Então, uma vez que, se eu fosse um organizador de eventos, eu primaria em meter os artistas que realmente sei que têm talento, que vão me encher, tipo, o espaço, eu me preocuparia em fazer isso. Quando tiver cheio um, dois, três dias de chores, eu depois me preocuparia com o que é. Porque eu já sei que a plateia automaticamente virá à procura do melhor. Então, é isso que está a faltar aqui. As chores preocupam-se muito com valores. Não estão a fazer coisas de curação. Então, devem mudar só essa atitude para avaliar. Eu consigo perceber o teu ponto de vista, mas, por exemplo, no caso dos músicos, é uma cena um bocadinho difícil de perceber. Para quem não sabe, gravar uma música é extremamente caro. Lógico. Tens que pagar o beat, que é a instrumentalização. Tens que pagar a captação. E se quiseres gravar um videoclipe, também tens que pagar. Então, eu acho que, independentemente de seres um produtor de espetáculos que está a começar agora, se tu vai chamar um músico do bairro, pode não fazer aquele pagamento, aquele cachê que os músicos esperam, mas, pelo menos, uma certa gratificação. Porque ele gasta, estás a ver? Tem que comprar um calçado e tal. Então, o músico também pode parecer fosco. E para ver, cá tem efeito extremamente contrário. Ao invés do músico ser pago pela atividade, ele tem que pagar pela atividade. Isso é extremamente complicado. Para produtores que fazem isso. Para mim, não tem outro nome. Isso é um satanás, isso não se faz. Não se faz. Isso não se faz. Eu, se estivesse na pele desses músicos, se passasse por uma situação dessa, que tinha que pagar para cantar, é para... Porque isso, depois, provoca retaliação. Amanhã, estou no mainstream. A mesma música está fazendo sucesso. Tu és meu amigo. Opa! Como é? Mágico, vem cantar na minha atividade e tal. Opa! 200 mil. Não! Mas você é uma Ui! Já, só estou Ui também no teu espetáculo. Paguei para cantar. Sim, paguei X, lógico. Também paga para cantar, já. Então, eu acho que não é por aí. Mágico, projetos, futuro? Projetos, projetos, projetos. Falar de projetos é um coxa engraçado, porque eu tenho praticamente dois projetos parados, por causa de algumas situações caricatas, mas vou estar aí a continuar com um projeto, porque eu estou a receber forças aí despotas e... Agora é, o Mangi está aí a dar uma força para eu ter que continuar a produzir os meus vídeos. Embora ainda não tenhamos a gravar com aquela qualidade excelente, graças a Deus o Mangi está a me ensinar a adaptar-se. Então, eu estou a ver qual é o rumo que vai tomar esse novo projeto. Já tem por aí cinco músicas gravadas. Estou com planos de fazer pelo menos dez, para mandar aí um maxi-single, alguma coisa parecida com isso. Enquanto a história estiver assim, está mesmo fechado ainda essa coisa de projeto. Mas podes adentrar antes se vais fazer um lançamento digital ou se vais fazer um lançamento físico? Vou fazer um lançamento físico. A tendência é essa. Eu acho que há mais respeito. Há mais respeito até aí. Eu acho que as pessoas notam que estás até uma evolução quando reparam que estás a fazer o que as estrelas já fazem. Já. Então, respeito muito. Dizem que lançar um projeto físico é desafiar a Rocha. Ok, ok. Mas a gente não pode esperar o uau. Já. Estamos aí num começo e a gente não pode esperar o uau. Mas também não podemos ficar na expectativa da coisa dar errado. A gente tem que fazer uma cena com do coração. A gente faz e espera. Talvez não vai ser aquilo que a gente conta. Vai ser melhor. E se correr pior, a gente tenta outra vez. A grande base é não desistir. Essa é a base. Para o pessoal que não conhece o mágico, se calhar está dizendo não, isso aí está mandando muita boca também. Não, isso aqui. Mostra só um bocadinho daquilo que é o teu talento. Olha, eu sei que tu cantas vários estilos. Sei que cantas vários estilos. Mas eu prefiro te ouvir no rap. Eu sei que no rap você é uau. Então, manda só umas trofas de uma música tua. Para os nossos subscritores entenderem porque que eu estou aqui a dizer esse é um gajo, é para fora de ser. Mostra só os nossos subscritores. Ok, ok. Deixa-me cá ver uma estrofa, uma estrofa. Ok. Vamos lá ver. Como é que eu vou acreditar no teu talento se talento e não desenvolves nada? Passas a vida a criar cópias. Cópias de mim, tipo o querubim. Em vez da demetiz, mostras os mais fins a ignorar os meus por teus próprios fins. E eu acho isso leve, tipo o papel. Porque eu senti no osso que sentes na péu. Tipo retrospectiva, objetivo. Lenda vivo a ser alguém que cativa e motiva os meus ouvintes. Cansei de estar na lista de espera ou na lista de pedintes. Então mano, levanta, não lamenta pela perda e encontra loucos. O que é? O que é? Não. Só não vou tirar o chapéu porque um gajo já não tem chapéu. Não tem chapéu. Porque se tiver o chapéu é para o gajo tirar o meu museu. Não, mas só um gajo extremamente fudido. Obrigado, obrigado. É incrível. Eu ao invés fico a ouvir músicas, músicas a fazerem sucesso e tal. Mas são músicas que não tem nada a ver. E tem pessoas que tem talento. Tipo, talento está aqui. Um gajo com muito talento. É para ir num bar, apostem. Gajos que sabem fazer música. Ok, ok. Olha, ao invés fico assim um bocadinho baralhado. É para o nosso povo também um bocadinho complicado. Eu sou mesmo angolado. Mas, por favor, não me levem mal. Mas nós também, acho que gostamos de cenas mesmo fake. Tipo, vamos mesmo off. Está a ver? Você dá uma dica bem gato que não tem nada a ver. Tipo, fende. Ok, já está batendo. E muita gente cai no ridículo. Está a ver? Ok, ok. Não tem um gajo assim como esse, pá. Se falasse ainda de mim, é para estar bem um gajo a perceber. Não tem lá muito dinheiro. Não tem um gajo assim, é pá. Não. É... Mas, estamos, estamos, estamos a caminhar para o fim da nossa entrevista. O tempo passa rápido, né? É, passa muito. A conversa, quando está muito fixa, você até nem dá conta e já está passando. Dá vontade de ficar. Dá vontade de ficar, né? Dá vontade de ficar, né? É pá. Considerações finais, então, sobre o mágico. Alguma coisa que te queria dizer, Nino, não disse? É pá, não há muito a dizer, né? Mas, enfim, eu gostaria de deixar aqui um recado para os artistas, né? Nino School, não vão muito à procura de quem não está disposto a ajudar. Tentem fazer o que é vosso para as pessoas andarem atrás de vocês. É, grande dica. Eu acho que a independência é tudo, é tudo, é tudo. Trabalhem com o que têm. Se conseguirem, se puderem. Se não conseguirem, tentem outra vez. É a única coisa que eu tenho para falar. É, é, é. Olha, antes de terminar o jogo, agora surgiu uma pergunta que acho que é muito importante. Já trabalhou com algum músico de renome do nosso mercado? Ah, ok. Já produziu alguém e tal? É, eu já, 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 já trabalhei. Já tive a honra de trabalhar com alguns músicos que já estão aí a fazer carreira. como o Extremo Sigma. É, epa. E o Leo Sen. É, já, já trabalhamos algumas vezes. E, epa, foi, foi muito, foi muito bom. O, 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 o Claudio Fenix também. Já teve comigo. Calma, calma aí. Espera. Não, espera, espera aí. Vamos a desentender. O Claudio Fenix. Claudio Fenix. Um dos premiados dos Angolas Music Zorro. Ok, ok. Trabalhou consigo. Você já, já trabalhou comigo. Epá, eu se fosse empresário, paravas essa entrevista aqui, assim, eu ficava já, epa, um gajo montava uma cena, e tu trabalhava... Não, mas é sério. Trabalhas com, 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 com Claudio Fenix, Extremo Sigma. Extremo Sigma. Eu sei. Estamos a falar de gajos fudidos. De gajos mesmo que são monstros. Ah, do nosso musicó. Acho que falei bem. Já falei bem. Pronto. Falei bem. Tem um conceito de knowledge na mãe. É, é por aí. Mas, epá, são gajos que, 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 que eu respeito muito. Cantam muito. Para trabalharem com um produtor, como mágico, conhecendo eles, ah, pela forma de ser, pela exigência, não é? Que, que, que eles têm, não, 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 não. Essas produções, epá, é porque o mágico é um gajo fora de ser. É um gajo fora de ser. Eu, sinceramente, falando, já não, já não estou surpreendido, porque, pronto. É, embora, estando contigo hoje pela primeira vez, mas eu já, já, já ouvia falar muito assim aí. É, pá, já respeitava o trabalho. Eu via, sobretudo, uns gerozucos que tu, que tu fazes, ou Tarracinha. Acho que sim, Tarasinha, Jogueira Azul. Pá, tem um... Uma vibe mesmo um pouco diferente, está a ver? Eu arrisco em dizer que mesmo tu sendo no top beat fica fixe. Tipo, põe o beat a tocar e tu faz... O mamu fica mesmo hit, está a ver? Então, olha, vocês ainda vão ouvir falar muito deste nome. Mágico. Da minha parte só tenho a desejar-te muita força, muita força, não pares por aqui. Continua a ser persistente. E, é pá, sempre que tiveres uma cena nova para apresentar, agradeço que presentes no nosso canal. Se for em primeira mão, melhor também. Sem problema, é sem problema. E também já estamos naquela fase das mederações finais. Queria agradecer-te, não é? Agradecer-te pela disponibilidade. Não é fácil. Deixaste os teus afazeres num sábado, num emprego de sábado. Deixaste os teus afazeres e deixaste aqui me dar essa entrevista. Olha, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Deixa só aí os contatos para quem quer ter o Mágico num evento. Ok, ok. Ou quem quer também trabalhar com o Mágico em termos de instrumentalização e captação do músico. Ok. Olha, vamos terminar essa entrevista, vou despedir-me. Mas antes, antes das despedidas, vamos ouvir algumas músicas do Mágico. Bem como ver um videoclipe. Acho que deve ser aquele que eu estava a dizer. Depois, volto para fazer as considerações finais e fechar com o programa. No erro em que eu consigo, não vou ouvir. Não vou falar, não vou sentir o que eu cumpro em que eu quero. Mas dessa vez, eu não vou ouvir. Não vou falar, não vou sentir o que eu cumpro em que eu quero. Eu não quero, que eu te esqueça de tudo. Eu só quero que tu estejas no meu mundo Eu não quero, não, não, eu não quero, não, não Eu não quero, não Que tu me esqueça, ser a retação firme Meu vicio, meu vicio, meu vicio Martoriza o meu vicio, meu vicio, meu vicio Martoriza o meu vicio Eu não vou te deixar e por nada me has sabido No meu vicio, eu juro que vou te amar e pra ser minha amiga Ai o nosso amor, é tu mulher Ele vem e lor, me la duque Ai o nosso amor, é tu mulher Ele vem e lor Dos meus fãs, eu só vou te olhar de longe Wanna be, porque eu estou perdidos bons Melhor do que tu E eu só vou te olhar de longe Vou te olhar de longe Mostra atitude Nigga, mostra atitude Mãe, focus, focus Eu assisti o rapper do... Oi família, ouviram a cena? Eu disse que era uma cena fudida, era uma cena extremamente... Esqueçam, é um mambo de um outro planeta. Agora já tenho a certeza que aquilo tudo que eu estava dizendo era só boca, era menos cenas duras. Pra seguir acompanhando a nossa entrevista, muito obrigado pelo carinho, pelo love. Não se esqueça, subscreva-te ao nosso canal Kinga Pedro TV. Ativa o sino das notificações para receber as cenas em primeira mão. E se queres ser o próximo entrevistado, deixa os teus contatos aí nos comentários e diz-nos também o que que fazes. Espalha a cena, divulga o canal para todo o people. Um amor. Um amor. Obrigado.